Duas fortes explosões sacudiram nesta terça-feira, 4 de agosto, a região portuária da capital libanesa, Beirute, fazendo dezenas de feridos. As explosões que ocorreram na área portuária e cuja origem ainda não foi determinada foram ouvidas em vários bairros da cidade. Janelas de muitos prédios e vitrínios de lojas quebraram nos arredores. Nuvens de fumaça laranja podiam ser vistas no céu da capital. A área foi isolada pelas forças de segurança, que só permitem a passagem de agentes da defesa civil, ambulâncias e caminhões de bombeiros. Nas proximidades do distrito portuário, os danos e a destruição são enormes. A mídia local transmitiu imagens que foram enormes. dezenas de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue. De acordo com jornalistas no local, muitos feridos caminham nas ruas em direção aos hospitais. Segundo informações preliminares da imprensa local, as explosões resultaram de um incidente no porto de Beirute, mas as circunstâncias e os detalhes permanecem desconhecidos. O Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, marcada por depreciação monetária sem precedentes, hiperinflação, demissões em massa e restrições bancárias drásticas, que alimentam há vários meses o descontentamento social.